O que me deu notícias? Diego, vocês na vida e o que fica bem-vindo Thiago Ferreira Paulo e o Jogê do Leite Perdeu? Almeida Calma Abrão, você vai passar Preparar para combate Esse braço é legal, diga em pé, diga em pé, diga em pé, costura, costura. Quanto vai passar? É o outro pé no chão. Na pele e braço, pijão. Isso, isso. Vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Bota o joelho, vai, bota o joelho. Deixa não, porta! Boa! Passa! Vem aqui, vai, vai aqui! Bora, Glaube! Bora, Glaube! Vamos passar, vamos passar. Cê sabe passar, bota! Tira na perna, tira na perna! Grau B, tira na perna! A la perna dele, Grau B! Entrega pra mão esquerda, a la perna dele, Grau B! Bora, Glaube! Entrega na perna, Glaube! Entrega na perna, Glaube! Entrega na perna! Bora, vai passar! Tira na perna! Tá ministro! Tá ministro! Tá ministro! Tá ministro! Tá ministro! Tá ministro! UUHU, UUHU É CAMERINHA! Pega aí ônibus, pega aí ônibus. Pega aí ônibus, pega aí ônibus. Pega aí ônibus.